ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Jovem de 20 anos é morto a tiros em uma pousada aqui na capital. A mulher que estava com ele fugiu com os assassinos. Familiares do taxista encontrado morto na M010 fazem manifestação e pedem agilidade nas investigações. O Amazonas pode ficar sem polícia a partir do dia 15. Os PMs ameaçam entrar em greve. Depois de uma semana do acidente aéreo que deixou quatro mortos e um ferido, a retirada do aeródromo volta a ser discutida na Assembleia. E a temporada de cruzeiros tem movimentado a economia do Estado. Só este ano, mais de 18 mil turistas chegaram de navios ao Amazonas. Isso e mais no Jornal em Tempo desta quinta-feira, que está no ar. Olá, boa noite. Hoje completa uma semana do acidente aéreo que deixou quatro pessoas mortas e uma gravemente ferida. E a permanência do aeródromo em Flores é uma preocupação. A intenção dos deputados aqui no Amazonas é voltar a debater o assunto para encontrar uma solução. O perigo está logo aí. Pousos e decolagens colocam em risco motoristas e moradores do entorno do aeródromo. Para este doutor em Geografia da Universidade Federal do Amazonas, já passou da hora de mudar. O certo é que ele está fora de uma realidade segura, porque a densidade ocupacional ampliou o seu entorno. E seria a remoção, escolher-se uma outra área para a construção da pista, para a construção do aeródromo. E nesta área se construir também um perímetro, uma margem de segurança, de forma que não pudesse ser ocupado no futuro. A transferência do aeródromo voltou à tona depois do acidente com o monomotor de prefixo PT-VKR, que causou a morte de quatro pessoas. O único sobrevivente foi transferido para São Paulo em estado grave, porém estável. O desastre aéreo ainda é investigado. Em 2016, outro avião caiu, dessa vez no bairro da União. Seis pessoas morreram. No ano passado, o deputado Luiz Castro, da Rede, membro da Comissão de Transporte da Assembleia Legislativa, levou o assunto para a pauta da ALEAM. Há, inclusive, boa vontade dos donos das empresas de táxi aéreo, que concordam em sair daí para um novo aeródromo. E uma grande área que pode se oferecer à população, e a ser utilizada pelo governo do estado, pela prefeitura municipal, para abrir uma nova avenida, para construir um conjunto habitacional para a população de menor renda. Mas com a mudança de governador, a discussão ficou parada. O Ministério Público Federal também recomendou a saída do aeródromo. Para o superintendente do local, não há problemas, desde que se tenha um plano. Não há problema, contando que haja um outro local para que se instale as empresas, que além de ser importante para o empresário, é importante para o estado do Amazonas. As empresas são bastante importantes. São elas que movem o interior em vários sentidos. A ideia era levá-lo para Iranduba, mas isso nunca saiu do papel. A expectativa na Assembleia é voltar a debater o assunto, com a participação do MPF. Eu gostaria que o Ministério Público Federal tomasse uma posição de também nos ajudar no diálogo. Nós não estamos aqui querendo judicializar, não é isso. Nós queremos é encontrar uma solução. Não há como negar. O pedido para a retirada do aeródromo de Flores só existe por causa dos acidentes. Os desastres aéreos deixam o perigo mais evidente. Segundo o Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, nos últimos 10 anos, aqui foram registradas 16 ocorrências, entre quedas de aviões e até pneu furado de aeronave. No ano passado, o Ministério Público Federal chegou a pedir à Justiça para que obrigasse a ANAC, em um prazo de 60 dias, elaborar um projeto de fiscalização permanente nos aeródromos daqui do estado. Mas isso nunca aconteceu. De acordo com o superintendente do aeródromo, a ANAC faz visitas ao local. Mas se houvesse um posto permanente, seria melhor. Umas três vezes por mês aparece aqui. Ela não está instalada aqui no aeródromo. Que era uma vontade nossa que ela estivesse instalada aqui no aeródromo. Enquanto falta solução para esse caso, sobra preocupação para quem mora nas proximidades. Isso é muito, é muito perigoso. E se não tomarem providência, você vai ver que ainda vai acontecer. Infelizmente, nós moramos aqui. O estado pode ficar sem polícia a partir do dia 15 de março. É que os policiais militares ameaçam entrar em greve, caso o governo não revogue a lei, que torna extinto o quadro especial de praças para promoção por tempo de serviço. O nariz de palhaço revela a revolta. E foi por isso que eles se vestiram de preto e vieram até a Assembleia. O marco, o marco e a vitória é o Brasil, maiores exceções. Lotaram a galeria e o plenário da casa. São praças da polícia militar e bombeiros, que ameaçam entrar em greve a partir do dia 15 de março. O plano é o seguinte, os familiares vão fechar os quartéis. Está marcado para o dia 15 de março, um movimento onde nós teremos os quartéis fechados pelas esposas dos policiais, amigos, pessoas que colaboram, que acreditam na polícia militar. E nesse dia, infelizmente, não terá polícia na ajuda da cidade de Manaus. Nós não queremos aqui botar uma faca no pescoço do governo, não queremos aqui transformar a população refém. Nós pedimos, inclusive, socorro à população manauara, que nos socorra nesse momento de dor da família policial militar, porque nós precisamos do apoio da população. Uma audiência pública discutiu hoje a pauta de reivindicações feitas pela categoria. Um debate marcado por desabafos. É só cumprir a lei! Mas que, na prática, não avançou muito. O deputado Platini Soares chegou a sugerir que saísse da audiência um pedido para revogar a lei estadual, que tornou extinto o quadro especial de praças. Estamos hoje sendo provocados a tomar uma medida incisiva para solucionar o problema das promoções. Se houver uma greve, a responsabilidade é nossa também, porque não obrigamos o governo a tomar a medida correta. Só que não adiantou muito. O líder do governo na casa chegou a dizer que ainda tem tempo para a discussão. O governo está fazendo todo o esforço, todo o entendimento que está tendo, toda a compreensão, está fazendo o diálogo, deu tudo o que se pedia. Agora, o governo vai, sim, fazer tudo o que é necessário para melhorar cada vez mais essa relação. Segundo o sindicato, o reajuste da data base não acontece há quatro anos. E, além disso, quatro mil bombeiros e policiais têm direito à promoção por tempo de serviço. A categoria teme perder as promoções por tempo de serviço com a mudança proposta pela Procuradoria-Geral do Estado, mas também fez outras reivindicações. A pauta nossa é muito segura. O governo quer vender para a sociedade uma polícia que não existe, uma polícia fictícia, mentirosa. A polícia militar continua com o fardamento vencido, com munição vencida, sem armamento, sem equipamento, viatura recalchutada que foram somente readesivadas. Essa que é a verdade, essas viaturas que estão aí nas ruas foram somente adesivadas. Não tem uma viatura nova para servir a população. Assim que a audiência terminou na Assembleia Legislativa, os policiais seguiram em direção à sede do governo. Eles querem uma reunião com o governador ou um representante. Passava do meio-dia e a manifestação continuou na compensa. A segurança foi reforçada e os portões da sede do governo fechados. Só depois de muito barulho do lado de fora e de conversas com assessores, eles puderam entrar. Olha, e ainda sobre este assunto, a reunião dentro da sede do governo demorou quase uma hora. Quem tem os detalhes é Marquise Pereira. Isso mesmo. A comissão, formada por representantes dos praças da PM e do Corpo de Bombeiros, reuniu com o chefe da Casa Civil do governo, José Pacífico, e ele disse que desconhecia o parecer da Procuradoria-Geral do Estado, mas que uma reunião vai ser marcada com o governador para decidir o que fazer. O governador Amazonino Mendes não está na capital, mas deve chegar hoje à noite. Marquise Pereira para o Jornal em Tempo. Obrigada, Marquise. A seguir, familiares do taxista encontrado morto na M010 pedem agilidade nas investigações. A gente volta já. Marquise Pereira para o Jornal em Tempo.